Salve galera, beleza? Eu sou o Xander fazendo mais um vídeo pro canal, lembrando deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa a sua notificação, mano, camisa e um shot grátis aí que eu gravei pra vocês falando aqui, ó, roupas grátis do evento da Zara, mano Já saiu, mano, ó, e xauzinho, xauzinho parece que proiveu o futuro, mas é isso aí, né, mano, ó Hoje as caixas da segunda semana abriu aqui, então vem lá, mano, ó O link dessa camisa aqui, o desse pijama aqui, ó, da Zara O link, a camisa e a costa vai tá tudo aí na descrição, você só vai lá e clicar e obter aqui, ó Nas duas, que é de graça, hein, mano, ó, beleza? Bem de boa, hein? Comente aí, mano, o que que você tá achando desse evento aí, mano Já tem roupas grátis aí, mano, eu vi aqui a galera comentando falando que não ia ser grátis Mas tá aí, mano, deixa o like, escreve no canal se for inscrito Valeu, fiquem todos com Deus e fui